Em setembro, estreou o Avatar Dragão. Quer dizer, em setembro estreou o Príncipe Dragão pela Netflix. E tendo o roteirista-chefe de Avatar, o último dobrador de ar, como co-criador, é impossível não notar as semelhanças das duas animações. Vocês vão viajar e vão para o chalé de Banter. Mas é primavera. Esse é um chalé de inverno. Bem, o Príncipe Dragão conta a história de um reino que vivia em paz e harmonia até que a Nação do Fogo atacou. Não, pera. Quero dizer, humanos e elfos viviam juntos na Terra Mágica de Jadja. Até que um humano muito inteligente resolveu mexer com magia sombria, fazendo com que os elfos, mais inteligentes ainda, expulsassem todos os humanos da Terra Mágica, criando uma fronteira entre humanos e elfos guardados por um rei dragão. Os humanos, em uma revolta, matam esse dragão e o seu único herdeiro, causando uma guerra entre as duas raças, élficas e humanas, caso não tenha ficado claro. A guerra é cheia de incertezas. Por que não pode fazer alguma coisa? Alguns poucos anos depois, nos é apresentado o núcleo humano com o atual rei Harrow e seus dois filhos, Calum e Erzan. Enquanto do outro lado, temos um pequeno grupo de elfos lunares assassinos, o qual Hyla faz parte. E o encontro desses dois mundos irá formar o trio de protagonistas, Calum, Hyla e Erzan. A partir daí, descobre-se que toda essa confusão entre elfos e humanos é devido à falta de diálogo. Ah, cê jura? Ok, tem outro fator que eu não quero revelar por causa de spoilers. Mas basicamente, o enredo se desenvolve com os três tendo que ir até a fronteira, explicar toda a situação para ambos os lados e acabar a guerra. Parece ser muito simples pra mim. Você não quer morrer? Aposto que os elfos e dragões não querem morrer? Então todo mundo concorda! Calum tem até a mesma personalidade do Sokka, até o mesmo dublador americano. A Hyla é a Grail Power prodígio e o Erzan é a criança que confia nos outros, onde os três estão viajando pelo mundo para acabar com uma guerra. Ou seja, a série tem basicamente a mesma estrutura do primeiro avatar. A questão é, isso é ruim? Eu tenho alguns pontos para reclamar de Dragon Prince, mas a estrutura narrativa não é uma delas. Como primeira temporada de só nove episódios de 30 minutos, está bem feita. Nos é apresentado os personagens, o universo, o conflito, como esses personagens vivem dentro desse mundo, como eles se relacionam entre si e tem uma boa justificativa do porquê esses personagens estão enfrentando o conflito apresentado. Além de vários hits de como a história pode se desenvolver e de como os personagens podem ser aprofundados. Eles pegaram uma boa estrutura e conseguiram com sucesso encaixá-la em outro universo com outros personagens. Você sabe quais são as seis fontes primárias? É, se eu disser que sei, você vai pedir para eu enumerar? E eu acredito que essa organização tão parecida tenha sido mais inconsciente. Afinal, é o mesmo escritor e o mesmo diretor. Giancarlo Volpe dirigiu boa parte de Avatar e agora está dirigindo o Príncipe Dragão. Mas é importante ressaltar que isso não quer dizer que as histórias sejam parecidas. Veja bem, o Príncipe Dragão tem sua própria história, seu próprio universo fantástico e suas próprias regras. Porém, Dragon Prince conta sua história de forma bem parecida de Avatar. Um outro pró da série, e que eu sempre levo em consideração, é a representatividade. Afinal, temos uma personagem feminina forte e um menino negro no trio principal. Mas quem eu quero ressaltar é a Tof. Quero dizer, a Maya. Fazer uma personagem surda e principalmente falando em libras é um detalhe que faz a diferença. Afinal, eles podiam muito bem fazer uma bola mágica que falasse por ela. Seria talvez até mais fácil no quesito da animação. Mas optar por esse lado mais real é abraçar as pessoas com deficiência auditiva. É de uma empatia com o outro que me deixou bem feliz. O que eu tenho para reclamar dessa série, no quesito que envolve a história, é que apesar de eles insinuarem que ambos os lados têm seus prós e contras, a história acaba criando uma dinâmica vilão versus herói, bem preto e branco. Nos dois primeiros episódios, até tenta-se criar um vilão com conflitos internos. Mas depois disso, ele virou um vilão do mal. Porque sim. Também não me agrada muito o problema ser a magia sombrilha, e não o usuário que usa essa magia. Uma das personagens, por exemplo, usa magia sombria. E ela não é uma pessoa ruim. Por isso, espero que mais para frente seja trabalhada essas questões mais cinzas. Na verdade, toda essa questão de magia sombria, particularmente para mim, é uma justificativa muito simples e muito usada nas histórias medievais fantásticas. Por mais divertido que fosse transformar a corrente em cobras, acho que eu vou usar a chave. Outro aspecto que não me incomodou muito, mas que eu vi algumas pessoas reclamando, é em relação ao frame rate, os quadros por segundo da animação. Se você olhar, é como se a animação fosse cortada. Ela não tem fluidez. Durante os dois primeiros episódios, pode até incomodar. Porém, se você maratonar, a tendência é que os seus olhos se acostumem. E pelo que eu li em alguns sites, parece que essa foi uma escolha artística dos criadores. Mas que por causa das reclamações, eles já declararam que irão ter mais cuidado com isso. Porém, não irão alterar a forma. Particularmente, o frame rate foi algo que me incomodou só durante os dois episódios. E o essencial, que foram as cenas de ação, para mim, ficaram muito boas. Você é melhor do que isso. Na verdade, não. Você teve 20 anos a mais de treinamento. Não a sua habilidade de luta. Me refiro ao seu caráter. Vou ser sincera. O fato do Príncipe Dragão ser uma animação 3D, fez com que eu não ligasse muito para a série quando ela foi anunciada. Porém, o uso do Cell Shading... Fez com que o visual da série ficasse mais interessante. Esteticamente, o desenho é bem agradável de se olhar. A iluminação e as sombras, para uma série animada, estão bem detalhadas. E o design dos personagens, apesar de não serem inovadores, são bem atraentes. Pois saiba que mesmo que você estivesse usando uma armadura lendária forjada por elfos do sol, você morreria. Bem, Dragon Prince já tem confirmado sua segunda temporada para 2019. Então, só nos resta aguardar. E vocês, o que acharam da série? Já viram? Pretendem ver? Me contem mais aqui nos comentários. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueça de deixar o gostei e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Eu sou a Juliana e até! E se inscreva no canal para mais vídeos.